Nesse vídeo eu vim estar trazendo uma dica top para vocês que utilizam o WhatsApp diretamente no computador porém não tem umas funções que hoje eu vou te ensinar a adicionar de forma simples e intuitiva Bom, para quem não me conhece eu me chamo Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao canal CPU Tutoriais e vem comigo para mais um super vídeo, vamos lá! Enfim pessoal, a função que eu quero estar mostrando para vocês hoje é uma função bem legal porque você vai ficar basicamente independente de usar o celular nas horas que você estiver no computador você vai poder atender uma chamada via WhatsApp no próprio computador fazer uma chamada de voz ou vídeo caso você prefira, tudo independente do celular porque como vocês podem ver, para quem utiliza o WhatsApp web dentro do navegador aqui eu estou no Mozilla Firefox para esse exemplo eu não tenho aqui em cima as funções de atender barra encerrar chamada então nesse vídeo é isso que você vai aprender como você faz para adicionar os botões aqui de encerrar e atender chamada para quem utiliza os aplicativos de WhatsApp que foram lançados para o Windows 10 já tem essa função nativa o WhatsApp atualizou e lançou essa função para o WhatsApp web mas para quem utiliza softwares como o Windows 7, o Windows 8 e o Windows 8.1 ainda não tem essa função e é isso que eu quero mostrar para vocês a partir de agora você vai abrir o seu navegador de internet de preferência nesse caso eu abri aqui o Google Chrome e aqui na barra de pesquisa eu vou digitar www.whatsapp.com esse é o site oficial do WhatsApp aqui você vai clicar na guia de downloads aqui embaixo para quem utiliza o Windows 10 e não tem o aplicativo é do WhatsApp você pode vir na loja do Windows 10 na Microsoft Store e aqui você vai simplesmente clicar aqui na opção de pesquisa né e você vai pesquisar o WhatsApp desktop tá certo esse aqui ó WhatsApp desktop tá para quem utiliza o Windows 10 que tem é a loja tá pessoal aí você vai clicar em instalar para quem não tem volta no site oficial do WhatsApp e aqui você vai clicar nessa opção baixar para o Windows 64 bits é o que eu vou fazer porque eu prefiro baixar direto do site do WhatsApp que assim eu pego as versões mais atuais vou fazer o download aqui quando o download for concluído eu volto para a gente estar concluindo com esse vídeo beleza pessoal download concluído tá você vai procurar geralmente na sua pasta de downloads ou aonde você costuma salvar isso fica a critério basicamente de cada usuário né mas em tese você virinha aqui do lado que você já encontra downloads tá você vai clicar com o direito do mouse em cima do WhatsApp setup e você vai aqui executar como administrador e confirme com o sim na mensagem que pedir tá o meu aqui eu confirmei com não porque eu já instalei no meu computador mas a instalação é super simples pessoal você só vai clicar com direito executar como administrador clicar em sim e aguardar que ele vai estar no seu computador não tem segredo nem muita coisa a ser feita não após instalar ele já abre no automático tá ele vai criar um ícone para você na sua área de trabalho você vai dar 12 cliques para abrir e é só aguardar o WhatsApp ser iniciado para você quando ele abre pela primeira vez ele vai pedir para você escanear o código é pelo seu celular o proceder é bem simples eu vou mostrar pra vocês bom pessoal aqui no celular o que vocês vão ter que fazer é bem simples vocês vão procurar o WhatsApp de vocês nesse caso tá aqui o meu tá aí você vai clicar aqui nesses três pontinhos é vai clicar em WhatsApp web e vai clicar aqui nessa opção e você vai escanear esse código que tá aparecendo na no seu computador e automaticamente seu WhatsApp já é clonado aqui pra dentro do WhatsApp no seu computador beleza pessoal então assim que você fizer a o scanner do WhatsApp o seu WhatsApp já vai vir parar aqui no seu computadorzinho né ficou muito show de bola e aqui você já pode notar a diferença que você tem dois botões aqui em cima é chamada de voz e chamada de vídeo vídeo olha que bacana gente agora você não precisa mais atender as chamadas no seu celular você já pode atender direto aqui no computador caso você assim como eu passe muito tempo no computador né e para quem utiliza o navegador como você tá vendo aqui ó não tem as funções de vídeo e voz tá pra gente testar vou fazer uma ligação aqui é pra gente ver que tá funcionando né tudo normalmente vou clicar aqui pra fazer uma chamada de voz tá certo então aqui ele já tá chamando e é isso pessoal Oi tudo bem bom ela desligou acho tá nervosa mas enfim então pessoal esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e curtido se gostou não custa nada você deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para toda vez que eu lançar um vídeo e um conteúdo novo você ser notificado e se você já for inscrito do canal deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e deixe também dicas e tutoriais para um próximo vídeo tamo junto falou